então é isso que a gente leva pra vida obrigada Florivaldo, muito obrigada é isso que a gente traz pra nossas vidas em tudo, a gente só pensa pelo lado negativo mas eu não tinha pensado até porque eu não me conhecia sem um café que se eu parasse de tomar café, tudo aquilo que eu sentia, iria parar que eu não ia ficar mais lerda que eu ia me voltar pro centro pro meu centro eu sou calma, eu sou mais tranquila eu não posso mudar isso em mim senão eu deixo de ser eu obrigada Florivaldo essa ânsia de querer se encaixar em padrões que não faz o menor sentido cuidado, muitas vezes você está fazendo um esforço danado pra se enquadrar num padrão que não faz o menor sentido pra você, somos seres humanos completamente diferentes com química corporal físico completamente diferente e a gente precisa respeitar quem somos as nossas debilidades as nossas fraquezas mas também precisamos aplaudir os nossos pontos fortes e parar de se apegar as nossas fraquezas Yasmin botou obrigada Florivaldo a comida me pegou tô de dieta pra operar bariátrica e minha cabeça tá me massacrando come, come Yasmin eu imagino que você está sofrendo uma pressão tá psicológica muito grande porque você imagina você atingiu né você tem uma quantidade de comida que você come você tá pra operar você tá com a pressão interna absurda porque você precisa fazer a dieta em compensação a dieta obrigada Leonice quando você pensa em dieta você pensa em privação eu sei disso eu emagreci 22 quilos não posso falar privação o que que te dá com a privação? a compulsão de cara vai te dar compulsão de querer comer por você achar que você não pode comer mas você quer comer você acalma olha pra mim você acalma se você está fazendo uma bariátrica e você vai operar obrigada Florivaldo é a sua vida você não pode pirar senão você não faça bariátrica porque você não vai poder mais comer a quantidade de comida que você come a primeira pergunta você está disposta a isso? segunda pergunta você não vai poder mais comer como todo mundo e você vai ter que repor muitas vitaminas pra suprir todas as carências que seu corpo vai ter pergunta você está disposta a isso? porque não é simplesmente fazer uma bariátrica entende? e você entender que esse é o seu processo Patrícia eu quero muito fazer coloquei na minha cabeça sei lá preciso muito eu preciso estar disposta eu estou odiando o que estou vendo no espelho e eu já tentei de tudo você está indo pelo método mais fácil que é cortar mas você não está cuidando de uma coisa fundamental pra você manter isso tudo a sua cabeça todo mundo acha que lipo é a coisa mais fácil todo mundo acha que bariátrica é a coisa mais fácil eu tentei olha como é que você está com um discurso fracassado eu tentei de tudo eu odeio o que eu vejo no espelho faça disso uma motivação eu quando engordei 22 quilos na gravidez eu não me reconhecia as mim eu falava essa não sou eu mas eu vou perder olha a minha calma olha pra mim presta atenção aqui no que eu estou falando pra você olha a minha calma eu não vou conseguir perder 22 quilos em um mês certo? certo eu estava amamentando eu não posso fazer dietas malucas minha autoestima estava abaixo sim tudo estava ruim tudo estava ruim mas eu falei eu vou me respeitar e vou começar a primeira coisa que eu fiz foi trocar todo o meu cardápio aqui de casa pra só alimentação saudável então eu me permitia só comer coisas saudáveis eu cozinhava eu congelava minha marmita parei de sair pra comer mas isso não foi um transtorno pra mim foi porque eu queria muito porque eu sabia que aquilo ia me dar um resultado só que foi dia após dia claro que você vai sentir vontade por exemplo de comer um doce faça o seu doce faça um doce sem açúcar bate uma banana congelada com morango eu tenho várias coisas congeladas aqui principalmente fruta que quando me dá vontade de comer um docinho eu bato e fica tipo um sorvete mas é só aquilo bebe água as pessoas querem substituir carência de água por comida querem substituir a dependência emocional pela comida como é que eu Yasmin Yasmin tudo está em você você faz tratamento psicológico pra isso? você não tá fazendo sem tratamento psicológico porque o que eu vou te falar é o seguinte eu tenho amigas e amigos que fizeram bariátrica mas eles têm uma condição financeira muito boa muito confortável são médicos pra repor todas as vitaminas caras que são necessárias para o funcionamento do corpo eles podem a pergunta é não adianta você fazer uma bariátrica e passar a ficar doente fisicamente minha cabeça pensava assim por que eu tenho que fazer dieta e sofrer eu odeio sofrer aí eu comia quem diz que dieta é sofrer? quem diz que dieta é sofrer? isso vai numa psicóloga ela vai te ajudar muito dieta não é sofrer é estilo de vida se você encara sua vida como uma dieta você vai sofrer inclusive ter compulsões fortíssimas porque você tá encarando a sua vida como uma dieta o que você tem que encarar é como um estilo de vida mais saudável então não adianta você achar que você vai comer tudo do planeta e que você vai saciar algo psicológico que esteja passando com você 형 vai ser e assim e aí você